Oi gente, primeira vez que eu apareço aqui no vlog de abril, domingo eu soltei o vlog de março e ontem eu gravei as últimas partes que faltavam e editei o último vídeo do Land of First Jackson, fiquei bem triste por causa disso, porque né, um ano aí me acompanhando, aí hoje eu quero fazer um textinho especial, amanhã eu quero gravar uma coisa, na quinta-feira eu postar, hoje eu pretendo, vou começar a ler o Simon vs Agenda Homo Sapiens, hoje é dia, e é isso, não aconteceu nada de tão importante, apesar de acontecer algumas coisas na vida da pessoa aqui. Oi gente, tudo bem? Então, ontem eu li um pouquinho de Simon vs Agenda Homo Sapiens, hoje é quarta-feira, dia 4, amanhã eu estreio o filme, eu não sei se vai estrear na minha cidade, apesar de que falaram pra um menino que tem a possibilidade do filme vir pra cá sim, então tô bem feliz, tô bem mais tranquilo, porque né, ir pra outra cidade assistir filme, depois eu tenho que voltar. Mas então, ontem eu postei o último vídeo do Land of First Jackson e, gente, que sensação de vazio que eu tô agora, foi um ano muito legal pra mim, poder reler essa série. E agora, tô tendo que fazer uns deveres, porque parece que as aulas vão voltar, não sei ainda, vão decidir, vão nos informar hoje à noite. E, não sei, gente, acho que só não vejo a hora do ensino médio acabar, e eu falo isso, eu sempre falo, não sei se eu já falei aqui em vlog ou no canal mesmo, o ensino médio foi a pior época da minha vida, está sendo a pior época da minha vida. Ontem mesmo eu tive uma crise, assim, de, acho que foi o pior momento da minha vida inteira. Mas hoje, então, eu vou voltar, continuar a leitura de Simon, amanhã seu filme vir pra cá mesmo, mesmo se eu não tiver acabado de reler esse livro, porque eu já li, de reler o livro, né, porque eu já li ele ano passado, eu vou assistir o filme, porque eu tô bem ansiosa pra ver como é que adaptaram esse fofura aqui. E isso, gente, eu vejo vocês amanhã. Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu peguei pra ver o Beijo de Você no Espaço e, gente, estar engrenando de uma maneira aqui, que, meu Deus do céu, então, eu quero ver como é que esse livro vai terminar. E, o que mais eu tenho pra contar? É, amanhã é maratona, então vai ter vlog separado. Hoje eu não sei se eu vou pegar o Simon, porque hoje eu vou ver jogador número um. Então, eu vou dar mais enfoque nesse livrinho aqui, porque tá muito bom. E amanhã eu pego o Simon. E o que mais? Voltei a escrever meu livro. Na verdade, comecei a escrever meu livro de novo. Então, vocês vão me acompanhar aí durante esse mês e durante os próximos três meses, né? Tô participando do Camp, né, no Rhino, mais ou menos. Bem mais ou menos, porque eu comecei ontem. Então, é isso. Eu vejo vocês amanhã. A maratona acabou de começar e eu vou começar pelo Sobrinho do Mago, que eu vou pro capítulo 3 ainda. Então, é isso. E depois eu vou pegar o Vejo Você no Espaço. Então, concluí minha meta da Sobrinho do Castanarni, mas eu acho que eu vou continuar lendo esse livrinho, porque tá rendendo. E se eu não for pegar ele, eu vou pegar o Simon, que é isso. Dá pra acrescentar, né? O Orange, o número 4. Então, é isso. Oi, gente. Tudo bem? Então, ontem foi a maratona. E sim, eu acho que eu vou fazer esse vlog aqui no canal. Como que você deixa o vlog da maratona ter sido feio, dessa maratona ter sido feio grandão. Eu só consegui ler, dar um encantamento aqui na história do Shasta. E aí, foi um encantamento tão grande assim. Foi um encantamento legal. Acho que essa semana eu termino e gravi o vídeo só na semana que vem. Tá bem legal a história. Simon. Eu não li nada do Simon, gente. Eu não sei o que vai acontecer com esse livro na minha tibia desse mês. Eu li o quarto, o voluminho de Orange. História. É linda. Eu li um pouquinho do... Vejo você no espaço. Acho que eu li só uma gravação. Acho que eu só li só uma gravação desse livro. Mas, então é isso. É, foi feio grandão. É. Gente, eu tô péssimo assim. Tô gripado pra caramba. Oi, gente. Oi, gente. Hoje é terça-feira, dia 10 de abril. E, cara, eu não li nada nos últimos três dias. Porque eu tô no meu fiado, assim. Que Jesus amado. Hoje parece que tá pior, porque minha cabeça parece que vai estourar. Sai do meu olho tudo pela... E amanhã parece que hoje vão votar, lá em Belo Horizonte, pra ver se as aulas vão voltar. Então, esperando aí, eu tô no aguardo de uma resposta se as aulas vão voltar amanhã. Eu, sinceramente, não queria que eu voltasse, não. Na verdade, eu quero que eu volte pra eu poder mudar de escola. O que acontece, gente, é que, sei lá, o ensino médio pra mim já deu. Eu tava até falando pra minha mãe que se eu tivesse 16 e fosse formar... Se eu fosse 17 no final do ano e fosse formar com 18 no outro ano... Se eu fosse formar com 17, eu ia parar esse ano porque, cara, eu não aguento mais. O ensino médio se me destruiu totalmente. Não dá mais. Mas vamos falar de coisa boa. Ontem eu tava... Como eu tô sem aula, eu tô tentando ajudar minha priminha. Tipo, umas coisinhas pra ela desenvolver mais rápido, um pouquinho. Aí eu tava procurando uns livrinhos daquela coleção Leia para uma Criança da Itaú. Eu achei isso daqui, ó. Papai, que é do Felipe Corintin. E, gente, eu tava olhando. Esse livro é da Cossack Naif. Será que eu vou mostrar aqui pro Cossack Naif? Eu tinha um livro da Cossack Naif, não sabia disso. Eu tô muito Cossack Naif. Pra quem não sabe, é aquela história bem legal que a gente tinha aqui no Brasil que publicava clássicos, né? Eu já mostrei meu Deus e Pais. Vou deixar o vídeo que eu mostro ele aqui em cima. Então, tem um livro da Cossack Naif. É um livro infantil. Ainda tem muitos livros da Cossack. Alguns livros da Cossack, na verdade, né? No estoque da Amazon. Eu tô pensando em comprar alguns livros infantis da Cossack pra mim. É muito bonito. Deixa eu mostrar uma ilustração aqui pra vocês. Gente, é lindo. Não sei, deve que foi pra companhia de letrinhas. Mas é bem legal. Eu vou... Eu já li, na verdade. E eu vou começar a fazer vídeos sobre livros infantis. Eu acho que eu vou fazer um vídeo a cada três livrinhos infantis. Então, esse daqui vai estar num vídeo de livros infantis, tá bom? Mas, então, é isso. Esse vlog vai ser quinzenal, porque eu quero publicar ele no domingo. E, sei lá. Ai, torçam aí pra mim melhorar, pra eu poder gravar vídeos pra vocês. Oi, gente. Hoje é... Oi, gente. Hoje é quinta-feira, dia 12. Amanhã, sexta-feira, 13. E eu acabei de gravar um vídeo. Hoje cedo eu já tinha gravado mais um. Pra informar, a minha aula já voltou, então. Vai ficar mais complicado aí de eu gravar vídeo, de... Então, porque agora, né? Eles vão jogar as coisas em cima da gente pra descontar o tempo que a gente ficou parado. Porque é assim que funciona, né? Você fica parado, depois você desconta o meu aluno. Então, hoje eu tenho que fazer uns livros. Eu já estei um vídeo. Hoje já ocupei ele. Eu acho que eu vou editar mais um, porque é um vídeo curto. Não tem nem três minutos de duração. Que é o vídeo da TBR. Esse vídeo vai sair hoje. O da TBR sai no sábado. E o vlog, esse vlog, vai sair na segunda, se tudo der certo. Acabei de gravar o vídeo de filmes e séries. De dezembro, janeiro e fevereiro. Vai sair na última semana de abril. E no comecinho de maio já sai o dia março e abril. Se tudo der certo. Vão ser vídeos curtos. Não vou falar... Ai, nossa. Não vou contar sobre a série, né? Eu dou até um breve resumo sobre o que é a série, mas eu não falo o que aconteceu. Eu espero que vocês gostem do vídeo, porque eu vou fazer durante o ano inteiro. Se eu ver que o resultado é bom, eu vou continuar no ano que vem. Vou continuar no ano que vem. E hoje, meus planos eram terminar o Cavalo do Seu Menino para poder gravar o vídeo amanhã. Só que aí eu não vou poder terminar, porque eu tenho muitos deveres. Mas... Então é isso. Então é isso. Eu vou gravar o vlog até domingo. Até domingo eu já terminei. Eu vou ler o conto também do Dr. Who, para eu já liberar tudo, sabe? Gravar tudo. Para eu poder ter um tempo mais livre para planejar outras coisas e dar andamento nos projetos aqui do canal. Então é isso. Até amanhã. Tchau. 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 Oi gente, hoje é dia 14 e depois de amanhã eu vou postar o vídeo desse mini vlog, posso dizer que é mini porque são bem granguinhos os vídeos que eu faço, então hoje eu pretendo dar continuidade a esse livrinho aqui, não sei se eu vou terminar ele hoje, falta meio livro que eu leio ainda, mas vou dar uma adiantada, eu também pretendo continuar a ler o As Clônicas de Nernes. Oi gente, hoje é domingo e hoje eu acho que eu não vou ler, se eu ler vai ser bem pouco, porque eu tenho muito dever e eu ainda tenho que estudar por uma apresentação que eu tenho amanhã, eu não sei porque que professor ainda insiste em fazer a gente apresentar as coisas, tem gente que tem dificuldade em apresentar, mas tudo bem. Então eu tenho muito dever pra fazer, eu tenho uns trabalhos pra fazer também, mas eu vou tentar dar uma lidinha pra acalmar também, né? E eu acho, eu não sei, possivelmente eu vou estar encerrando o vlog aqui, então muito obrigada por vocês acompanharam e um abraço pra Rúbia, que pediu um abraço no último vídeo que eu passei aqui no canal. Então, Rúbia, um abraço pra você. Oi gente, hoje é dia 16 de abril, então hoje eu vou encerrar esse vlog, vou encerrar ele, se tudo der certo. E, antes eu não li nada, hoje eu pretendo ler um pouquinho das Crônicas de Nernes pra tentar terminar as Crônicas de Nernes amanhã, pra poder gravar o vídeo, que eu também não consegui, eu posto na semana que vem, tem problema, mas eu queria postar nessa semana. Mas, então, foi umas semanas aí complicadas na minha vida, mas nada que afetou aqui esse canal, e, sei lá, esses dias eu estava gostando de parar com o canal CERME, mas acho que acabou esse pensamento. Então é isso, eu vejo vocês no próximo canal, um beijão e até mais!